Fala pessoal, belezinha? Bom, hoje eu vou trazer aqui pra vocês a demo do Resident Evil Revelations. O jogo vai sair agora dia 24 do 5, pra Play 3, Xbox 360 e Nintendo Wii U. Vamos aí dar uma olhada aí como que... Tá, essa demo aí. Contando que pode ter alguns bugs e tal, então... Bom, vamos jogar aqui no Infernal, né? Vamos ver como que tá esse jogo. É, o gráfico do jogo tá bonito, hein? Pra um port do... Um port do... 3ds bom que é manual, ah eu nem vou ler isso aqui nossa de arma que eu tô pra procurar o chris o chris 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 e lembrando que esse jogo se passa entre o resident evil 4 e o resident evil 5 agora eu preciso achar uma chave ali né não, é uma chave difícil eu preciso a chave ok, então vamos encontrar como corre, não dá pra correr no jogo bom, não dá pra correr não tem arma vamo lá essa daqui essa daqui foi a época que o o Jill e a chris o Jill e a chris essa foi a época que a chris a chris criaram a chris a chris a chris a chris a chris apesionado opa tem alguém aqui ai Jesus morre fio morre fio morreu morreu aleluia aleluia nossa foi tudo em cima dele não carregado vamos ver se não tem alguma coisa opa espera ai que que é isso ah tá entendi tem achado mas como que eu pego isso daqui não sei o que você quis pegar né bom arredor completo vamos ver se não tem mais nada por aqui né tem essa coisa aqui em cima que eu não sei o que é bom vamo continuar vai sem ficar enrolando muito opa tem alguma coisa aqui tem um item aqui tem um item aqui munição palmetradora sempre bem vinda nossa esse clima ta muito bom viu de bom no mau sentido né esse clima de terror que ta aqui esta uma bagunça vamo ver tem alguma coisa aqui pra mim não tem nada vamo indo ver se tem alguma coisa por aqui só a portinha aqui vamo indo mais pra cá pra ver trancado ver se ta aberto iiii vamo vamo lá o que ta acontecendo tem uma mina ali velho vixi não vai dar tempo de salvar cadê os cara velho vixi vixi 쟃 vixi 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 vietember morre fio ó tem outra arma, também vamos usar a doze quero o cara sai fio sai fio acabou a missão puta vesgo velho tropara minazinha ah esses são os BOW é o mesmo que tem no resident evil 6 é galera pra quem não sabe também eu to jogando pra caramba resident evil 6 to quase platinando o jogo já opa tem alguma coisa aqui achei uma chave esse é o menu legal ah parece aquele mapa 3d do metal gear solid 2 das plant lá legal vamos ver se tem alguma coisa aqui opa tem uma coisa aqui entendi uma erva tem mais alguma coisa por aqui nada não vou voltar aposto que vai ta cheio de zumbi zumbi não né é BOW BOW nada aqui ali vai correr mais rápido né tá muito devagar tá muito devagar opa abri a porta aqui não tem nada aqui não tem nada aqui não tem nada aqui não tem mais nada tá de boa velho não sei que vai ter bastante zumbi aqui pra me enfrentar enfrentar ih fale muito só foi porque eu falei morre morre putz tem muito velho morre 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 acabou municiando tudo agora fudeu corre 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 vocês não correm mina vamo Jill corre não tem munição cara não tem munição cara se embora se embora putz fudeu nossa tem muito velho como que eu vou passar aqui blood boa não tem como escapar velho droga corre 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 vamo 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 que ta me chegando putz que porra é essa velho tem que correr tô sem munição é pra cá é por aqui tô sem munição vixe vai quer jogar no mais difícil é porra é difícil e ai 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 e agora velho e agora velho putz eu vou morrer velho não tenho erva não tenho nada como que eu passo aqui vai corre 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 e ai 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 O que é isso? Oh, ótimo. Oh, shit. É uma caixa. É hora que você aprende a verdade, Miss Valentine. Será que tem mais? Ah, não. Acabou. Bom, pessoal, é isso então. Queria mostrar a demo pra vocês aí. Minhas expectativas pelo jogo são as melhores. Certeza. Eu vou querer comprar esse jogo pra mim. E vai lançar dia 24 já, né? Tá pertinho já do lançamento. Pra todas as plataformas agora dessa geração, né? E é isso daí, galera. Não esqueça de ir no meu Twitter lá. Me segue no Twitter. Vou deixar a página do Face também aí. E também não esqueça de avaliar. Beleza? Abraço e fui! E aí Amém.